Música Muito bem irmãos, boa noite Obrigado pelas suas palavras Eu dizia ali para o meu querido amigo Luiz Gunes Que sucesso sem sucessor é fracasso O grande sucesso dele está aqui Muito bem amigos, quero agradecer o convite do diretor acadêmico Para teologia, voltar ao IAN é realmente um prazer Porque eu estou voltando para casa Estive hoje andando por algumas dessas alabidas Relembrando de coisas E deixamos o IAN há 25 anos atrás É um bom tempo, alguns motivos De qualquer forma amigos Gostaria de falar hoje Introduzindo aquilo que vou falar Em desdobramentos das outras apresentações Eu estava em uma cidade grande do Brasil Um amigo me convidou para almoçar na sua casa E ao chegar eu fiquei impressionado com o quadro que eu vi Um quadro enorme Um quadro enorme na sua sala Dito no quarto Ele será chamado, uma referência a Jesus Com uma quantidade considerável de títulos aplicados a Cristo Tanto no Antigo como no Novo Testamento Cheguei impressionado com o quadro O almoço começou e eu continuava lendo Ele será chamado, uma de fogo A porta, o caminho, a ressurreição, a vida Estrela, o sol da justiça Naquela tarde eu estava no aeroporto Quando fazia o check-in Esse amigo Eu vi de longe Ele trazia o quadro Me deu de presente Até hoje eu não sei exatamente como é que esse quadro chegou à nossa casa Porque ele não foi desmontado É um quadro enorme Eu acrescentei pelo menos mais uns 18 títulos que eu achei que estavam faltando Jesus é tudo aquilo e Ele é muito mais Por muitos anos eu tenho lecionado disciplinas relacionadas com Cristo Como Cristologia, Cristo e os Evangelhos e várias outras Além disso, tenho pregado sobre Jesus numa quantidade enorme Que nem eu consigo me lembrar Os lugares onde eu estive Os púlpitos Assim eu procurei fazer da minha cátedra o meu púlpito Ensinei Preguei e escrevi Eu dizia, tentei fazer da minha cátedra o meu púlpito E tentei fazer dos púlpitos aonde eu andei O meu quadro negro Para exaltá-lo Escrevi, ensinei, preguei Mas sempre com um permanente senso de frustração Por minha incapacidade de falar dele De maneira adequada Sempre convencido de que eu nunca consegui fazer justiça A quem ele realmente é As escrituras dão testemunho De que você pode entrar no planeta Terra por criação Exemplos Adamiata Você pode entrar no planeta Terra Por geração Eu, você e os Seis bilhões do piniquim Que infetam Este planeta E é possível entrar no planeta Terra Por encarnação E este Jesus Cristo O único Eu tenho dito ultimamente Que Jesus não é grande Grande É Alexandre Grande é Carro Magno Grande é Napoleão Jesus não é grande Jesus é único É exclusivo E este é o fato O significado da palavra Móloga Ele diz Único do seu gênero Único do seu tipo Jesus é a pedra de roseta Não apenas para a nossa compreensão de Deus Mas para a nossa compreensão da vida E de nós próprios Eu creio em Jesus Como eu creio no sol Não apenas porque eu vejo o sol Mas porque através dele Eu vejo todas as coisas Desde a sua encarnação Jesus foi objeto de controvérsia Polêmico Inspirador Entigmático Começando com os seus dias E através de toda a história As pessoas têm tido diferentes Interpretações Ou compreensões A respeito de Cristo Uns pensam nele como um guru Como um mestre Como um bom homem Como um profeta Alguns até pensam nele como Pensam nele como Um Deus menor Os quatro evangelhos Novo Testamento Não deixam nenhuma dúvida Sobre quem ele é Dando testemunho da sua singularidade Verdadeiro homem Verdadeiro Deus Digno de culto E adoração Sua entrada na história Por encarnação É um mistério Mas esse mistério Ele é equiparado apenas Por sua saída da história Através da sua ressurreição Jesus entra e sai da história Como um personagem misterioso E incomparável De todos os outros da história Ninguém como ele Por qualquer método de pesquisa Ou de análise Jesus supera todos Ninguém inventaria Uma pessoa como Cristo Porque ele está acima De nossa capacidade De pensar Nasceu no Armagedon Lugar completamente inadequado Para o nascimento de um rei Eu tenho dito Que se Jesus tivesse Me consultado Eu teria feito a ele Algumas sugestões Eu teria sugerido Por exemplo Que com o seu poder Poderiam instalar os dedos E criar uma sala Uma ala De um hospital Ultra moderna Com todos os recursos Da obstetrícia Mas claro Ele não me consultou E nasceu Numa manjedoura Numa estrevaria Ele podia ter nascido Num grande centro Para aumentar A sua habilidade De ser Lembrado Mas do contrário Ele escolheu A insignificante Belém Sabe por quê? Para que ninguém Fosse intimidado Pelo seu lugar De nascimento Fosse ele cercado De realeza De pompa Isso excluiria Da sua presença Milhões de seres humanos Veja quem testemunha O seu nascimento Veja quem são Os seus pais Ele escolheu Nascer como um bastardo Eu usei a palavra Bastardo Na meditação Que escrevi Para 2014 E os editores Da casa Cortaram a palavra E eu disse para eles Isso é uma invenção minha Esse é o testemunho Dos evangelhos Jesus escolheu Nascer fora do casamento Se você quisesse Ser reconhecido Como Deus Você Deveria Pensar muito bem No seu tipo De origens Mas milhões De pessoas Nesse planeta Podem se identificar Com Jesus A venerada Pureza de sangue Das tradições Juntárias Foi completamente Desconsiderada Por ele Sua linha De ancestrais Inclui Cinco mulheres As mulheres Não entravam Nas genealogias Dos judeus Sua linha De ancestrais Foi comprometida Por Ruts A Moabita Comprometida Por Raab A Cananita De baixa reputação Os rabinos Tentaram Melhoraram A reputação De Raab Dizendo Que a palavra Que a palavra Podia ser traduzida Como apenas A dona De uma estalagem Para não permitir Que uma prostituta Estivesse ligada A conquista De Jericó Mas não é isso Com absoluto Com absoluto Infrigida Quando ele A cruz Houve um terremoto A humanidade toda Está tipificada Naqueles dois ladrões Uma direita E outra esquerda Um que aceita E outro que rejeita Os bórios E as ovelhas Reunidos Como ele disse Acontecerá no final Sua vida Extraordinária Jesus Viajou Não viajou Extensivamente Foi limitado A vilas obscuras Da parecida Apenas uma vez Cruzou Os limites Do seu país E isso Uma funda Para o Egito Não recebeu Educação Nas universidades Educação formal Nas universidades Do seu tempo Do ponto de vista Humano Ele não possuía Riqueza Não possuía Poder Nem prestígio E contudo Bem cedo Ele preocupou Um rei Confundiu Os doutores Do templo Suas questões Seus recílios Ensino Suas parábolas Suas metáforas Desafiaram As poderosas estruturas Do sistema social Religioso Nos seus dias E ainda hoje Jesus Continua inquietando As pessoas Um tempo atrás Recebia um e-mail De um advogado Pretendendo A sofisticação Intelectual Ele dizia Eu não entendo Muitas coisas A respeito De Cristo Nessa altura Da vida Eu já não tenho Mais muita paciência Para o intelectualismo De Almanac E eu escrevi Para ele O que me incomoda Em Cristo Não é o que Eu não entendo A respeito De Ele O que me incomoda Em Cristo É o que eu não entendo Os desafios Que Ele coloca Um adulto Ele governou O curso Da natureza A calma Da força Dos ventos A fúria Das águas Estarrecido Seus discípulos Murmuravam Entre eles Que homem é esse? Quem é esse? A quem até os ventos Obedecem Jesus não teve Escritório Não ocupou Nenhum cargo Público Não escreveu Nenhum livro Não compôs Nenhum música Mas tem inspirado Uma conta enorme De Deus Divinos Jesus é o personagem Da maior bibliografia Que você possa imaginar Nas grandes universidades Eu estou falando de Harvard Yale Princeton Notre Dame As grandes universidades Do mundo A cada ano Liberam Com a tarde Enorme Teses doutorais A respeito dele O tema É inesgotável Jesus não exerceu A medicina Ou a psiquiatria Em qualquer consultório Mas ele tem curado Mais corações partidos Do que todos os médicos Psiquiatras Psicólogos Juntos E na verdade Coração partidos É a sua especialidade Jesus Jesus era especialista Em fragmentos humanos Você se lembra Você se lembra Na própria cruz No ladrão Ladrão da direita Quando esse homem Está afundando Toda a sua vida Terminando Num enorme Fracasso Com a sua visão Periférica Ele vê O homem da música Do sempre E faz Uma oração Extraordinária Jesus tem Dizem Corde de mim Lembra de mim E Jesus Faz ainda A mais extraordinária Das promessas Estarás comigo No paraíso E dessa forma Jesus Transforma O calvário Num tanto Matisbal Sua perturbadora Personalidade Surpreendente Ainda por seus métodos Nós Sempre encontramos Na contramão Dos nossos Bífios Maruabarizos Nossas expectativas Bisonhas Nós encontramos Sempre fazendo aquilo Que nós não esperaríamos Nunca comandou Um exército Você conhece a página Mas nem todos os exércitos Que já marcharam Todas as frotas marítimas Que já navegaram Todas as frotas Todos os parlamentos Que já se reuniram Todos os reis Todos os magistrados Magistrados Todos os comandantes Magistrados Todas essas forças O marketing Para criar Não usou A organização Partido político Para o promover Nós estabelecemos Um exército Para impor As suas ideias Jesus nunca Dourou Uma pílula Na verdade Algo surpreendente A respeito de Cristo É que ele nunca Diminui as exigências Para aumentar Os resultados As condições Do discipulado Que ele coloca Tem uma transparência Quase correla Aquele que não estiver Disposto A abrir nome Tudo Para se tornar Meu discípulo Não pode ser meu discípulo Seus ensinos Suas éticas São verdadeiros paradoxos Há muito tempo Eu li um livro Dispulado Os paradoxos de Cristo Aquele que Abandona tudo por ele Recebe tudo de volta De maneira purificada E na sua plenitude Mas os maços São os que erram Na terra Aquele que Tere a sua vida A receberá de volta Por palavra e exemplo Jesus inverteu Para sempre A pirâmide do poder Grandes são os que servem Falando no Faculdade de Teologia Gostaria de lembrar Meus Futuros pastores Grandes são os que servem É a ideia Pagana Que muitas vezes Entra na igreja Que coloca pessoas No ápice da pirâmide Quando Jesus nos ensinou Que entre vós não se passe Grande é aquele que é forte o suficiente Para colocar o seu ombro Debaixo da cruz Que rei sacrificaria Que rei se sacrificaria Por seu povo Reis em geral Sacrificam Os seus frutos Que tipo de rei Lavaria os pés Dos seus servos E morreria por eles Mas livremente Este desconcertante Jesus Se associou Com os mais humildes Membros da sociedade Potentados Celebritados Estadistas Alimentam Essa Mística Da distância Essa é a mística Da liderança Secular Distância Parece que Essa noção De grandeza Impõe Afastamento De distância Jesus Não exibiu Nenhuma dessas Características Humanas Exteriores Do poder Os símbolos externos Do poder Pareciam E eram do fato Sem qualquer encanto Jesus não se deixou Enganado Pela psicologia Do sucesso Que tanto parece Nos encantar Tudo isso foi Descartado por ele Aproximou-se Dos pobres Dos comuneros Partiu a refeição Com eles Falou com quem Ninguém falava Os alienados Marginalizados Da sociedade Dos seus dias Jesus não tinha Servidores Não tinha troca Não tinha palco Não tinha holofotes Não tinha guarda pessoal Não tinha guarda costas Ou qualquer tipo Para pensar Enquanto líderes humanos Em geral Forçam sua vontade Jesus Inaugulou Uma outra forma De liderança Vivendo dentro De um contexto Que para liderar As pessoas Era necessário Ter domínio Sobre elas Ele demonstrou Que tal médico É suicida Para ele Verdadeira liderança Tem por base A amizade E o amor voluntário Nunca apreciava No curto espaço Da sua visita Ao planeta Terra Na sua Missão E rezar Surpreendentemente Nós nunca O encontramos Apressado Nunca formado Nas narrativas Dos evangelhos Jesus se move Com uma espetacular Majestade Absoluto controle Das circunstâncias Frequentemente Ele para Para atender Para ouvir Para servir Aqueles que o buscam A sua Liberdade Estarecedora Nunca Possuiu Um local Ou uma hora Especial Para atender Quem O buscasse Tratou Cegos Aleijados Leprosos Como se estes Fossem Príncipes Como serve O seu relacionamento Com o dinheiro Jesus nos ensinou Escrevi hoje Uma página Estou escrevendo Uma outra Meditação Matinal Escrevi hoje Uma página Sobre solidariedade De onde os cristãos Tiraram A noção Da solidariedade Do próprio Exemplo de Cristo Jesus nos ensinou Que a maneira De administrar Aquilo que nos Nos foi confiado Aquilo que nós temos O uso Correto Dos bens materiais O uso generoso Daquilo que você Possui Dado a chamada De que De que aquilo Que você possui Possui você Na hora Da sua popularidade Desapontou Aqueles que queriam Proclamar o rei Ele mostrou Que não tinha Nenhum interesse Em poder político Desde o início Do seu ministério Na Galileia Jesus foi Altamente Polêmico Suas ideias Sobre Deus Suas ideias Sobre o perdão A graça divina Eram revolucionários E desafiavam As poderosas Estruturas Religiosas A teologia Tradicional Jesus não teve Nenhum compromisso Com a tradição Religiosa Tradições Superficiais Ele expôs As feridas Do judaísmo O seu Moralismo Vazio Jesus inaugurou Uma nova era De honestidade Da consciência E Jesus usava As ferramentas Das ideias Mas suas ideias Contagiaram A muitas pessoas Que foram inspiradas A mudar de rota Ele era mestre Em tirar as pessoas Da plateia E colocá-las No palco Para ajudá-las A pensar Porque você não muda Aquele irmão Aquele irmão Você não muda Até que você Comece a pensar Seus pensamentos Escondiam Verdadeiros tratados Golpes Poderosos Capazes De abalar A estrutura humana E despertá-la Para um outro nível Da existência Você se lembra Na noite em que ele foi traído Quando o galo canta Nessa auge da madrugada Nesse canto fúnebre Chama a atenção de Pedro Você sabe que o galo Entra nessa história Uma avezinha Insignificante Jesus não podia falar Chamar o nome de Pedro Quando o galo canta O galo tem essa função De chamar a atenção De Pedro Para Cristo Ele volta ao seu olhar Para o Senhor E quando os dois Olharem e se cruzam Jesus não podia chamar Pelo nome Seria expor O seu discípulo Ao perigo Teríamos duas Crucificações Então A atenção de Pedro É chamada Por esse canto Distante Nenhuma comparação Naquele lugar Que Concentra Toda a graça Do universo Ali começa A instalação de Pedro Jesus Um único propósito Dominante Ele queria que a sua graça Produzisse uma revolução No interior dos homens Uma revolução Transformadora Muito difícil de ser analisada Ou entendida até Ele buscou produzir Uma transformação Nas entranhas Do espírito humano Capaz de gerar Uma nova criatura Completamente nova Marcada por Tolerância Solidariedade Humildade Justiça Revolução capaz De romper Com a ditadura Da nossa natureza Caída Levar-nos A odiar Quem somos Para nos fazer Apaixonar Por quem nós podemos ser Ele Ele era capaz De ajudar as pessoas A pensar De provocar a inteligência De todos aqueles Que passaram por ele Ninguém Que esteve com Cristo Saiu sem estar Coçando a cabeça Estorrecido A bispo Nada nele Representava As figuras Tradicionais Da religião Da teologia Das estolas Compridas Das faces Longas E barbundas Como que esculpidas Em granito Jesus despertava Nas pessoas A sede de mudança E esta verdade Permanece Ao encontrá-lo Nós nunca mais Estaríamos satisfeitos Com aquilo que somos Os judeus Esperavam Um libertador Um tipo de César Judeu Que os libertasse Do jogo romano Mas ele veio Para nos libertar Para libertar O homem de cadeias Mais sérias Para libertarmos Dos nossos Transtornos Espirituais Transtornos Morais Jesus não veio Para Reformar Ele veio Para reconstruir Levar o homem A uma nova Solidariedade Uma nova Lealdade Uma nova Dedicação Uma nova Direção Ele nos ensinou Que nosso Nosso maior Sucesso Não está fora De nós Nosso maior Sucesso Está dentro De nós Encontra-se Na conquista Do terreno Interior A maior jornada Segundo ele Não é externa Mas é a caminhada Na trajetória Da libertação Do eu Em sua escola Nós aprendemos Que os melhores Alunos Não são aqueles Que sigam Os melhores Alunos Não são aqueles Que se gloriam Nas suas Realizações Mas os que reconhecem Os seus Conflitos As suas Limitações E a necessidade De completa Transformação Jesus nos ensinou Que realmente Conta O que são As nossas Pretenções De justiça A nossa Pondade Ou excelência Espiritual Nossas Pretenções São apenas Desfartes São apenas Máscaras Da nossa Patologia Da qual Devemos Ser curados Fortes Não são Os que Se julgam Fortes Fortes São aqueles Que reconhecem A sua Fraqueza E a sua Dependência Dele E a ele Se submete De maneira Autêntica Não foi por acaso Que Jesus Foi Hostinizado Pelas celebridades Religiosas Dos seus dias Para ele Jesus Não era Muito Ortodoxo Jesus Era pouco Deno Nacional Ele Ele Elevou-se A cima Dos ritmos Das cerimônias Chamadas Por ele De plantas Que o meu Pé Serencial Não plantou Invenções Humanas Sistematicamente Jesus Expôs A religião Farisaica Ao ridículo Referiu-se Aos Pretencios Santos Dos seus Fias Como hipócritas Com Ano Mosquidos e engolido de nossos alvos preocupados com os ciscos enquanto eles não podiam ver tendo uma estaca atravessada na visão Jesus zombou da oração, do jejum ou de qualquer exercício humano de santidade praticados para garantir o aplauso dos homens para ele a religião engessada nas categorias humanas apenas cria faces desfiguradas Jesus nos surpreende por suas conexões não se ligou a nenhum partido reconhecido da época nenhum partido tais como os fariseus sapoceus, os herodianos, os erotes ou os essenos não escolheu para os seus discípulos para o núcleo original dos seus seguidores nenhum sacerdote nenhum levita nenhum rabi nenhum escriba ninguém do estabelecimento religioso este era o seu lidelo este era o seu manifesto contra o judaísmo institucional sua renúncia das estrelas das celebridades religiosas do sistema que eles representavam Jesus abre as entranhas do judaísmo para mostrar um sistema fétido morto deteriorado prostituído corrupto por sua justiça própria sua forma de guardar o sapo incomodou o almoço não era o sapo que estava em jogo a questão era como observado direitos a sua doutrina de Deus do arrependimento da salvação da graça estava no confronto aberto com as ideias do clube teológico da época preocupado com as futricas do superficialismo religioso e sua doutrina do pecado Jesus se eleva a ética humana ao seu limite sobre pecado não é apenas aquilo que a gente faz pecado é também o que nós não fazemos pecado também tem que ver com as motivações o apóstolo Paulo qual figura é isso ele roubou nos 14 versos 23 quando ele disse que não é da fé é pecado percebe? boas ações podem ser envenenadas por uma falsa motivação irreprovada por aquele que vê o coração observe eu estou terminando a sua forma de ver as pessoas Jesus viu as pessoas de um ângulo inteiramente novo vejo os discípulos que ele escolhe todos eles seriam reprovados por qualquer sistema moderno de RK recursos humanos eu próprio tenho pensado se Jesus tivesse me consultado eu teria reprovado todos eles Pedro não duraria na minha equipe mais do que uma semana personalidade disfuncional e assim os demais mas Jesus os mantém trabalha com eles sabe o que ele está dizendo com eles irmãos nessa noite leve isso para você sabe o que ele está dizendo com esse grupo ele está dizendo para você e para mim se eu posso trabalhar com esses eu posso trabalhar com você também duas novas boas novas razão da ofensa de Jesus a esse religioso que ele escolheu os membros da prática dele em baixo Jesus escolheu essa gente com mãos calosas fêmea o abenço mais debaixo dessa capa de aparente escolhe a filha ele escolheu esse aí trabalhou com eles Jesus condenou o todo tudo aquilo que perigosamente torna as pessoas satisfeitas com a sua justiça vivemos num tempo de muita gente com muitas ideias eu quero dizer para os irmãos de teologia de que uma psicóloga lá do Rio de Janeiro um adventista numa reunião de administradores pode ser que alguns estivessem lá aqui ela disse que depois do hospital dos manicômios hospitais mentais depois dos manicômios ela disse a igreja é o lugar com maior número de doidos por metro quadrado não sei quanta verdade ela tem mas eu tenho encontrado muita gente com tanta ideia confusa na sua cabeça eu tenho encontrado o grupo da dieta do Ed já apareceram esses por aqui a dieta do Ed você não pode comer nada de nada debaixo da terra nada de cenoura nada de beterraba nada de cebola nada de macaxeira e eu penso enquanto os meus queridos irmãos nordestinos estão tentando abandonar a carne vem um grupo de atrapalhar exigindo deles que deixe a minha mão joga você não pode imaginar encontrei aqueles que dizem que você não pode usar perfume eu disse eu disse pra um deles olha querido você pode deixar de usar perfume pode usar sabonete pode deixar de usar sabonete pode deixar de usar perfume pode até deixar de tomar banho e tudo que você vai conseguir é ser um pecador fedorento encontrei um que disse se você dormir oito horas por noite você vai amanhecer onze eu disse pra ele lá fora querido não fala uma bobagem dessa você está querendo curar leucemia com melhoral com dorinho você pode eu disse você pode dormir cinco você pode dormir oito você pode dormir doze você pode dormir vinte e quatro horas você pode dormir trinta dias você pode dormir seis meses você pode hibernar você pode ser o Zé Colmeia da igreja e o seu problema do pecado será resolvido por esse tipo de medo Jesus disse que eles nos mostraram irmãos a religião vai além desse tipo de coisica perfeccionistas estão por aí toda a parte hoje Jesus fez uma advertência do Zé o pecado vem do coração do homem uma pessoa que está verdadeiramente se santificando é aquela que mais noção tem do mal que ainda está rindo dele e quanto mais superficial é a pessoa no seu avanço da santificação menos ele tem isso então fica preocupado se pode comer se pode comer um pedaço de queijo se não pode pode comer um pedaço de chocolate se não pode contra ele o que ele me disse eu já cheguei lá o problema é que eu ainda ando comendo um pedaço de chocolate de corno em corno o santo dos outros dias Jesus convivou esse tipo de religião um deles ali pelo norte me disse não podemos usar o lexodoro antítico por que não? ah o nome já está dizendo desadora 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 quem? meus queridos irmãos meus queridos irmãos doce relacionamento com o Cristo tem que ter outras bases olha não se surpreendam uma mulher me disse que você pode jogar futebol esse que os meninos jogam aqui pelo menos eu jogava que no tempo passava da escola até hoje eu não se lembra largava as coisas que eu vinha trazer largava ali jogava ali gravava aquela irmãzinha lá que você não pode e por que não irmão? ele diz ah homem futebol meus queridos irmãos Jesus Jesus nos convoca a um outro tipo de relacionamento com Deus verdadeira religião não torna o homem superficial mais consagrado ele diz assim num belíssimo texto estou terminando já acabou o horário ele já? bom? porque eu não quero que o povo vá embora aqui eu fico por aqui sozinho falando sozinho mas ele vai num belíssimo texto ele falou em 7 comentário bíblico ele disse desde a eternidade Deus convidou Deus chamou o homem para ser santo a sua voz o eco da sua voz chega até nós dizendo mais alto mais alto e ela diz qual deve ser a nossa resposta? ela diz yes Lord is still higher sim senhor ainda mais alto essa é a nossa resposta ao desafio de Cristo Cristo nos convida a nos ajustar as coisas pequenas desse planeta as baladinhas da vida aos namoros e vergonhas que nós temos por aí Cristo nos convida para elevar a forma sim senhor ainda mais alto mais alto ainda Jesus consistentemente nos ensinou qual Deus é eu já recebi de um irmão lá de Paraná ela diz pastor você acha que Deus vai me condenar? porque eu permiti que meus filhos comecem um brigadeiro aqui quando não serve arroz integral para eles mas querido irmão ninguém não deixe ninguém dominar a sua liberdade em Cristo Deus não é nenhum policial cósmico procurando condenar 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 você se ele quisesse condenar você ele não precisaria fazer nada teria trabalho o trabalho de Deus é erguer você ele apostou todas as fichas nunca ninguém jamais apostou em você coloque isso na sua cabeça queridos pais irmãos e irmãs que tem talvez filhos envolvidos no mundo das drogas Cristo pode libertá-los amém eu estava na cidade do sul do país um irmão na senhora da igreja foi lhe buscar no hotel que levava no local da reunião quando passamos na frente de um grande shopping o homem parou o carro e ele disse pastor aqui nesse shopping eu tive que negociar com os traficantes de droga para pagar a dívida do meu filho e eu executava dizendo isso colocou a sua cabeça no volante e ele chorava coloquei a mão se o homem disse querido irmão Deus não nos deu filhos para com eles povoarmos o inferno perdido para o chão o mundo pode reviver essa é a grande lição que Jesus nos ensina e é isso que ele nos ensina na parábola do filipódio assim querido irmão você está aqui nesse auditório essa noite Deus abençoe você Deus se dê a libertação de Cristo olhe para ele grande líder o grande líder eu fico impressionado com um quadro que aponta Cristo estendendo as mãos de uma multidão que o segue na direção da terra prometida que um líder extraordinário nunca perdeu a esperança as pessoas venceu o diabo e todos os seus encontros com o diabo Jesus venceu venceu no seu ministério na cruz mas eu gostaria de terminar nessa noite dizendo que existe um lugar no universo onde o diabo pode vencer cristão este sempre o seu coração se você permitir Deus quer que não você aceita o seu o convite dele hoje da graça que ele se o par e me deu venha Deus que venha de forma não há nada que você tenha feito de ruim de mal que o coloque além do alcance dele nada absolutamente nada que você possa fazer que o coloque além da sua necessidade dele Deus o abençoe Deus o abençoe Deus o abençoe eu tenho um filho que pode ajudar está lá no meu pé do céu Lucas eu ensinei ao Lucas um pequeno sobretudo pequeno oração poema no pequeno que diz assim Senhor Jesus enche-me do teu Espírito pois mais cheio eu quero estar eu o menor dos teus vasos posso muito transbordar meu filho Lucas hoje ele usa cada vez que ele prega eu tenho que estregarem começa com essa quadrilha repita comigo Senhor Jesus enche-me do teu Espírito pois mais cheio quero estar eu o menor dos teus vasos posso muito transbordar amém Deus vai recebe nossa gratidão por Jesus Cristo nosso querido Salvador nós também fomos cativados pelo surpreendente Jesus por sua graça por seu amor e nós sabemos que o amor de Cristo nos constrange e ajude-nos assim a viver a altura do teu chamado peço a esses irmãos e irmãs famílias e permite Senhor Deus oramos afinal que o amor de Deus que nos recebe que a graça de Jesus que nos transforma que o poder do Espírito que nos une acompanhe a todos no nome do Senhor amém Deus abençoe vocês Deus abençoe Deus abençoe Legenda Adriana Zanotto